Oi, professor! Oi! Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender as formas geométricas! Maria Clara! Oh, não! Maria! Você esqueceu que é proibido brincar de palpite na sala de aula? Ups, professor! Desculpa! Hum, deixa aqui! Muito bem, turma! Agora quem pode me dizer qual o nome dessa forma geométrica? Eu sei, professor! É um retângulo! Muito bem, Clarinha! É um retângulo! E agora quem pode me dizer qual o nome dessa aqui? É um círculo, professor! Ah, você acertou! É um círculo! Muito bem! Maria! Pode me dizer que forma é essa? Picolé! Isso aí, picolé! Hã? Picolé? De onde você tirou isso, Maracora? Outro pop-it, Maria! Não! Não! É proibido pop-it na sala de aula! Ops, desculpa! Agora quem pode vir aqui e responder essas últimas três formas? Eu sei, professor! Eu sei! Vem, vem, Clarinha! Aqui! Triângulo... Oval... E quadrado... Aqui! Muito bem, Clarinha! Pode sentar! Obrigada, professor! Agora está na hora do teste! Obrigada, professor! Oh, não! Não! Ah! 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 Terminei Terminei também, professor Hum, deixa eu ver Muito bem, Clorinha Você acertou tudo, tirou nota 10 Maria, agora é sua vez Deixa eu conferir Maria, mas essa prova está em branco O que você fez? Ah, pop-it Pop-it, você tirou nota 0 Hum Agora vocês vão desenhar Algumas formas geométricas Obrigada, professor Prontinho Olha, que legal Olha, que legal Ah Oh, mais um pop-it para a minha coleção Só tem mais uma folha agora Ah Olha Que legal Mais dois pop-its para a minha coleção E aí, terminado, turma? Eu já, professor Eu também terminei, professor Vamos conferir, Maria Quadrado Círculo Losango Retângulo E uma estrela Muito bem, Maria Você tirou nota 10 E merece uma estrelinha Obrigada, professor Olha que estrelinha linda Parabéns Maria Brincando de pop-it na sala de aula Não, professor São formas geométricas Esse aqui é o círculo Triângulo Quadrado E retângulo Nossa, Maria Clara Que legal Você aprendeu as formas geométricas Brincando de pop-it É isso aí, professor É muito mais legal Aprender as coisas brincando Uhul É isso aí, Maria Clara Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Tchau, tchau Tchau E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, vamos lá!